Antes do vídeo começar, eu queria dizer que temos um patrocinador, o Wondershare Filmora, e o seu mais novo lançamento, o Wondershare Filmora 13. O Wondershare Filmora é um dos editores mais completos que temos no mercado, diferente de outros editores de vídeo que temos pra ir afora, que são complexos e com interfaces que te deixam completamente confuso. A ideia do Filmora é ser o mais simples e intuitivo possível, que dá pra ser dentro do editor de vídeo. E por isso eles me chamaram pra falar sobre o seu mais novo lançamento, que é o Wondershare Filmora 13, e as suas novas ferramentas que acompanham essa versão pra ajudar você a melhorar e também acelerar o processo de produção de conteúdo. E como a gente tá iniciando essa nova era de inteligência artificial, eu vou começar pela ferramenta que é o Criador de Miniaturas de IA. Essa ferramenta permite você criar uma thumbnail a partir de um frame do seu vídeo ou a partir de uma imagem, sem toda aquela complicação e dificuldade que é mexer no Photoshop. Você escolhe um frame e escolhe a melhor geração de thumb que te agradou, e caso você não goste de nenhuma, é só você gerar de novo até você encontrar uma que te agrade. E também a ferramenta que vai virar moda entre os editores de vídeo, que é o texto pra vídeo com IA. Sabe o Shutterstock que tem aquelas imagens e também tem vídeos, que às vezes um editor ou outro usa pra poder representar alguma coisa que ele tá falando na produção? Geralmente pra que você possa usar isso, você tem que pagar. E agora com a IA da Filmora, você não precisa mais disso. Mas a M6, qualquer IA pode fazer isso. Sim, mas só o Filmora é o único editor de vídeo que tem isso integrado lá dentro. Você não precisa em outro lugar baixar. Tá tudo ali, facilitando o seu trabalho, acelerando a sua produção de conteúdo. Se você quiser testar o Wondershare Filmora 13 e todas as suas funcionalidades, do melhor editor de vídeo do mercado, acessa o link na descrição ou no comentário fixado. Pessoal da Filmora, muito obrigado pelo patrocínio e vambora pro vídeo. Oi, o blusão acabou se metendo em outra confusão que envolve acusações de crime mais uma vez. Faz pelo menos um ano que eu nunca mais comentei sobre ele aqui. Da última vez, faltou muito pouco pra ele preso. Por conta de um rolo com a ex-namorada, que tava de trelelê junto com o Matheus Wang, tentaram jogar um abuso de incapaz nas costas do ogro. E por pouco, ele escapa daquilo. Hoje em dia, essa ex-namorada dele aparentemente tá feliz e leva uma vida normal. E o blusão, bem, ele segue sendo blusão. E nessa época, até ele achou que seria preso. E nesse ano inteiro que passou, ele acabou não se metendo em nenhuma outra polêmica como as anteriores. Bem, isso até agora. Demorou, mas aconteceu, né? Todo ano eu sou acusado de crimes que eu não cometi. Todo santo ano eu sou acusado de crimes que eu não cometi. Em 2024, tava parecendo que isso não ia acontecer, mas aconteceu. Estão no Instagram me acusando de xenofobia, xenofobia e racismo contra índio. O cara foram pro Instagram me acusar, me acusar de ofender eles por eles serem índios, por eles serem do Amazonas. Bem, eu não tô aqui pra falar o básico, baseado numa acusação do Instagram que é da mesma produtora dos MSIs que estavam acusando ele. Mas eu vou explicar exatamente o que aconteceu. Porque quando se trata do assunto blusão, por algum motivo, o meu canal meio que virou um point de informação. Os trechos do podcast que tô empurrando que o blusão seria um preconceituoso racista, estão completamente cortados e sem contexto. De um podcast de quase três horas. Pintando o blusão novamente como uma espécie de criminoso preconceituoso. E sim, eu sei que isso é meio contraditório, mas vamos lá. Tudo começa quando o blusão é convidado pra ser co-host no podcast MilVolts. Podcast esse que tem 838 inscritos. Onde se você for návido ao vivo, apesar de ter tido outros episódios, existem apenas dois com uma quantidade muito maior de views. Sendo uma delas que o blusão é entrevistado, com uma média quase dez vezes maior do que o podcast anterior. O blusão tem canal nos Xvideos. É um dos mais famosos. Chegou em primeiro lugar o canal dele. Já teve uma época que eu fiquei em primeiro lugar. Teve uma época, mas hoje em dia é o que bloxa. Me auto-mediquei com o testosterona. Foi mesmo. E o pau não subia nem pelo caralho. Mas não tá mais funcionando. E a pílula que não, agora tá funcionando. E aquelas minhas que você come no Xvideos? O Tadalafila te curou. Como que é aquelas minhas do Xvideos? Você paga? Como que é que funciona? Não, cara. Mulheres que queriam virar atriz esponó. Aí gravavam lá com o Fracael. Tinha uma de cabelo curtinho que eu vi o vídeo cedo dela. Elas iam atrás do Fracael, porque o Fracael era o lindão, bonitão, gostosão e tal. Não era atrás de você. Não, era atrás do Fracael. Só que o Fracael não realizava o sonho delas e acabava sobrando pra mim. Que ruim, né? E aí você comia... Não, eu trabalhava. Eu comia uma galera, cara. Eu comia uma galera. Mas é tudo amador, né? Tudo profissional. Tudo amador. É, não. No início eu era amador. Aí quando eu gravei com a Rádio Brasil, meu canal virou profissional. Sabendo disso, os donos desse podcast sabiam que se chamassem o blusão pra mais um episódio, o resultado seria diferente. Só que eles pensaram em algo interessante. Por que não colocar ele como co-host? Então eles fizeram isso, chamaram dois MCs e a partir daqui o problema começa. Os envolvidos são o MC Pedrinho da CDD e o MC Flávio Tonelada. Eles foram nesse podcast e teve episódio. E depois que terminou, foi postado esse Reels aqui. Após desentendimento com o Pedrinho da CDD e Flávio Bolacha de Traquinas em podcast, blusão, já longe dos artistas, faz vídeo difamando os MCs amazonenses e Estado. Tá, vamos lá. Mas a parte que não está falando, desculpa, desculpa, blusão. Pera aí, peço perdão, peço desculpa. Eu senti que ele ficou com uma cara feia, melhorando com uma cara feia do caralho. Ele é o produtor dos caras, caralho. Ele não gostou. Mas eu não entendi legal. Eu primeiro que eu não sabia nem que te ato aqui. Mas tipo assim, eu sou o atom pornô. Eu sou o atom pornô. De putaria eu entendo. Não, a gente todo mundo... Então explica pra mim então, o que é funk e putaria? Não, fica tranquilo, tu é doido, né? O que é funk e putaria pra vocês hoje? O que é funk e putaria? Ô louco meu, ô Gasson, tem um funkeiro aqui comendo nesse restaurante. Mas o que é isso? É um absurdo. Um funkeiro comendo aqui, ô Gasson. Vem cá, faz alguma coisa. Peguei o preconceito. É só porque eu sou funkero consciente, né? Vou mandar um funk aqui, ó. Pera aí, ó. Esqueci a letra, pera aí. Aqui tá sem outro túnel, não consigo cantar, pera aí. Eu não sei se vocês perceberam, mas o blusão, em momento algum, cita o nome dos MCs. Além de que a página do Instagram que tá noticiando isso, é a mesma página da produtora e distribuidora das músicas deles. O que torna nem um pouco enviesado essa notícia, entre muitas aspas. Contrate nossos artistas exclusivos. E aí, os dois MCs que estavam no podcast estão ali junto. É engraçado pensar que quase todos eles são bem parecidos. Se cada um tivesse uma cor de camisa diferente, eles seriam os Power Rangers do tráfico. Agora eu te pergunto, qual que é a chance dessa página promover os seus artistas, entre muitas aspas, usando o nome do blusão como trampolim, fazendo esse post como se fosse uma notícia? O podcast em si tem quase 3 horas de duração. É estranho também que, enquanto em um episódio, o cara tava lá na mesa dialogando certinho como gente. No outro, o cara é colocado de fundo, quase como o segundo plano. Meio que excluído por completo da conversa. Tão excluído que ele ficou mexendo no celular, participando da entrevista pouquíssimas vezes. E é claro que os caras sabiam que só pelo blusão tá ali, só a pessoa dele talvez já renderia alguma coisa. Só que se for pra falar de desrespeito, quem começa a zoar os MCs, não foi o blusão. Jogaram na cara deles que MC analfabeto. E o que eles fazem? Simplesmente dão risada. Qual que é a música, carro-chefe, de vocês? Tem alguma aí, a principal? Manda braba, Flávio. Último lançamento, hein? Ah, nós tem várias, né? Não, só um pedacinho, só pra gente ver. Qual é que é? Nós tá com o bolo de dinheiro, a tropa conta forte, a sapa sempre empilhando, nós passa a visão. Eu tô fechado com o brabo, nós veio do norte. Eu tô tomando na viva, eu não esqueci da lenda. Isso é maconha, caralho. A gente vê que é um funkeiro, né? Não, antes é falta de memória. É um funkeiro pra isso, né? Maconheiro mesmo. Esqueci mesmo a lenda. Eu tava cantando a música. É porque o Gordão faz muito de freestyle aí. É, tipo, sabe que eu vou escrever uma música? Eu nunca pego um papel, pai, e vou escrever. Eu sempre faço verso por verso. Na hora. Sento no microfone aqui, pai, gravo uma parte aí, pai. Já desenvolvo outra parte já na hora. Não paro pra escrever. Tá bom, mas vamos lá. Daqui a um tempo, você vai lembrar dessa música como? Tá gravada. Tá gravada e ela vai tocando e vai ficando na mente. Porque eu gravo na hora. Estou fazendo uma música aqui, escutei o beat, tive a ideia, aí eu já jogo aqui no bagulho. Eu não paro pra escrever. Porque as melhores ideias viram assim. Vocês não tem nenhuma dessas músicas escritas? Funkeiro não sabe escrever, velho. Meu Deus! Não é por aí. Faz um corte aí. Taiguara acaba de falar que funkeiro é analfabeto. O que já começa muito estranho. Se naquele post eles aparentemente estavam chateados com a ironia do blusão, que nem citava o nome deles, porque os MCs hipocrisia, não se mostraram incomodados com alguém falando na cara deles que MC não sabe escrever e que MC é analfabeto. Ah, mas era só uma piada. Ok, então precisa ser uma pessoa específica, dizer alguma coisa pra você e aí sim você não se sentir ofendido. Porque o problema não tá sendo o que é dito e sim quem faz. Porque se for isso mesmo, esse conceito de honra ferida eu acho que tá meio deturpado. Ou será que é mais ofensivo quando sai de uma boca que não tem os dentes da frente? Se eles tivessem se ofendidos de verdade, na hora o cara já teria cortado o cara que falou isso, ter levantado, ir embora, sei lá. Ainda mais porque a pessoa que tá no meio dos dois é empresário dos caras e eles só citam o blusão naquele post. Em momento algum eles falam dos apresentadores do podcast. Eu diria que seria uma espécie de honra seletiva. Tá, vamos lá. Mas a parte que nós estávamos falando, desculpa, desculpa o blusão. Peraí, peço perdão, peço desculpa, porque eu senti que ele ficou com uma cara feia, melhorando com uma cara feia do caralho. Ele é o produtor dos caras, caralho. Ele não gostou. Mas eu não entendi legal. Eu primeiro não sabia nem que tinha daqui. Mas tipo assim, eu sou a toponô, eu sou a toponô. De putaria eu entendo. Não, a gente trouxe todo uma mitáfia, Pai. O que que é funk e putaria? Não, fica tranquilo, tu é doido, né? O que é funk e putaria, então? O que que é funk e putaria pra vocês hoje? O que que é funk e putaria? O que que é funk e putaria? Esse gorila é putaria, da boa. O que que é o funk e putaria? Mano, tem várias modalidades do funk e putaria, pegou a visão. Certo. Mas o que que é? Tem o mais hard, que é esse que tu cantou aí, que vai dar o cu, vai dar o cu, vai dar o cu. E tem o mais light, que é a putariazinha. Vou tirar a tua calcinha, nananana. Já é um bagulho mais pá, tá ligado? Não é pra criança ouvir, mas é mais pá. As pessoas já aceitam com mais, com um bagulho mais seguro. Não é um bagulho que vai... Você vê criancinha hoje de seis, sete anos cantando. Antigamente o pessoal discriminava o funk, tá ligado? Tinha maior discriminação, não podia ouvir funk, que ia virar bandido, ia ser traficante e tal. E hoje o funk tá salvando vidas, tá ligado? Muito moleque que tá na rua, tá jogado aí, tem um sonho de ser funkeiro, MC. Antigamente? Eu achava que até hoje era assim, e vocês não responderam a pergunta do blusão. A pergunta foi, o que é o funk putaria? E não, quais são os tipos de funk putaria? E esse produtor não pode negar a forte influência que esse tipo de música carrega em lugares onde a educação é mais escassa. Fora que pra um MC dar certo, outros 300 tem que dar errado. São poucos aqueles que realmente se destacam e se mantêm alta. Ah, mas o funk salva vidas. Porra, qualquer coisa pode ser colocada nessa frase. Só porque alguém obteve algum tipo de retorno financeiro. Você troca o funk por tráfico e pronto, o tráfico salva vidas, só porque alguém conseguiu lucrar com isso. O crime salva vidas, só porque agora eu comecei a roubar e tenho dinheiro pra colocar comida na mesa. O YouTube salva vidas, porque agora que eu faço um monte de vídeos, eu não tenho mais tempo pra me sentir depressivo. Isso não tem lógica alguma. Você não tá salvando a vida de ninguém. O que você tá fazendo é o trabalho? Porque você tem uma produtora, você não tá trabalhando de graça. Eu tô sentindo aqui que eles tão achando que rolou um preconceitozinho com relação a eles. Não, jamais. Eu vou me apresentar pra vocês. Prazer, MC Brusão, cantor de funk. Do Rio de Janeiro. Ô, Brusão, canta sua música. Eu tenho um funk também, irmão. Eu tenho um funk. Não, jamais. Você tem um funk mesmo? Você tem um funk mesmo? Eu costumo... Eu costumo ouvir muito o Rodrigo de R6 e a gente costuma dizer que a gente não tem inimigo nessa vida, tá ligado? A gente não tem inimigo. Igual ele ali, ó. Eu não entendi legal não, dá toco aí. Esqueci a letra. Esqueci a letra normal. O que que é? O que que é? Eu não entendi legal não, ele. Você não entendeu ele não? Não, o papo é. Você não entendeu ele ainda? Eu mereci, mas não entendi legal não, dá toco. Não entendeu o quê? Ele não te entendeu, ele falou. Não, eu tô falando que eu não agi com preconceito e discriminação contra vocês porque eu também canto pra... Não, mas eu tinha achado. Agora tô falando isso, já tô mudando de opinião. É a forma que ele falou que não deu pra entender legal, pegou a visão, rapaziada. Entendeu? Pegamos, cara. É por isso que eu tô até explicando de novo pra você. Existe uma coisa chamada choque de cultura, de vocês são do Amazonas, eu sou do Rio de Janeiro. A forma que o carioca fala é diferente da forma do Amazonense. Só nesse corte já mostra que ali o cara não foi preconceituoso e que os próprios MCs aceitaram de boa o que aconteceu que tava sendo dito pra eles. Completamente diferente do que é mostrado no Reels que foi postado. Por que será que eles não mostraram a parte que eles estão de boa e os MCs dando risada? E foi só depois que o podcast acabou que eles devem ter visto quem que era o blusão e que tudo que você fala contra o cara dá muito a ver o engajamento pelo tanto de hater que ele tem. E aí os caras tentam um ETS de preconceito e discriminação? Olha o tamanho desse MC aí, o Jantar dos Palmares. Não fica feio o Ronald McDonald's desse tamanho reclamar de uma coisa dessa? Eu sou muito de estar me envolvendo em polêmica, mas nesse caso aí eu não posso deixar passar. Eu tenho que vir aqui me esclarecer também, deixar minhas palavras aqui. Um fofarrão aí, um comédia. Tava desmerecendo nós no podcast que nós foi, entendeu? O bagulho aí que nós foi pra falar de trampo que foi pra falar de várias ideias da hora. Chegou lá, foi totalmente distorcido o bagulho, foi outra coisa, acabou que deixou a gente ali constrangido. Não que a gente tenha ficado em choque com esses caras, porque esses caras são um lixo, entendeu? São um monte de cara cancelado aí, não vem nem ao caso falar quem é, porque quem tá ligado tá ligado, entendeu? Se você não pode deixar passar, por que no podcast você ficou rindo igual uma criança quando vê um bolo de chocolate? E só depois que vocês viram quem que era o blusão, que aí vocês pensaram que vocês poderiam criar mídias fazendo de coitado. Ah, mas eu fiquei muito constrangido. Tá, mas você tava lá dando risada igual uma puta quando jogaram na sua cara que me se analfabeto. Se fosse algo que realmente deixou você constrangido, você teria falado alguma coisa ali na hora. Afinal, os próprios apresentadores jogaram na cara de vocês algumas coisas, e vocês não falaram nada. Mas pra isso, Alice no país das guloseimas e o Insulina Jolie ficou quietinho, pianinho, calado um poeta. Não falou um A sequer, é só parar pra analisar. Vocês são muito ligeiros. De todo mundo naquela mesa, o blusão ali é o mais famoso. E olha que surpresa, o blusão tem mais coerência do que qualquer um que tava nessa mesa. A sorte do ogro é que ele age muito rápido. E já respondeu o pessoal. E não, não acho que ele vai ser cancelado porque não tem o que cancelar ali. Tão fazendo isso pra se fazer de coitado e tentar crescer em cima de alguém que já é odiado. E olha que interessante, até o público do blusão entendeu que o cara não tá errado. Tanto que o vídeo dele tá com mais like do que like. Enfim, boa sorte aí pro blusão e claro, dá o like e se inscreve. Os outros entrevistadores tava lá de boa, lá rolou brincadeira, rolou zoeira, rolou piada, rolou a porra toda e eu praticamente fiquei calado, tá ligado? Aí depois terminou o podcast, terminou o podcast, todo mundo apertou a mão, tamo de boa, tá legal, tá tudo bem, beleza, quenta não, que não sei o que, 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 parceiro, vamos produzir bagulho junto, vamos fazer parceria e tal. Ó, os caras foram pro Instagram, mano, os caras foram pro Instagram me acusar, me acusar de ofender eles por eles serem índios, por eles serem do Amazonas. São três MCs que nunca ninguém ouviu falar, que ninguém conhece, o Spotify deles tem cem inscritos e só. Aí do nada, beleza, direito dos caras, os caras se sentiam ofendidos e tal, e pá, e pá, mas porra, mano, detalhe, tinha quatro, cinco, seis pessoas lá no podcast, fora o que participou pela internet, através de celular. E os caras só tão acusando eu, eu fui o que menos falei, eu fui o que menos brincou, eu fui o que menos zoou, eu fui o todo certinho da parada, tipo, ó, não faz isso não, não fala isso não, mano, não fala isso, pelo amor de Deus, não faz isso, mano, isso dá uma merda, fala isso, isso dá uma merda, eu fui o politicamente correto da parada, o mimizento da parada, o militante da parada, e o único cara que eles acusaram, tão botando lá no Instagram, lá, o único cara que eles citaram, o nome fui eu, o único cara que eles estão expondo a cara fui eu, e o único cara que eles estão acusando, sou eu, como se eu estivesse lá sozinho com eles.